Se você quer criar uma página de vendas e precisa fazer isso rápido, sem se preocupar em ter que ficar aprendendo a mexer em plataforma que cria sites e todo aquele processo, eu vou te ensinar isso nesse vídeo aqui. E olha, criar uma página de vendas para você colocar o seu produto para vender, seja como afiliado ou como produtor, usando isso daqui que eu vou te mostrar na tela, é muito fácil. Vem cá comigo. O site é esse daqui. Você vai acessar a Great Page, está aqui. Você pode testar através desse site por 7 dias ou, se você preferir também, você pode acessar por esse outro link aqui para testar por 30 dias. Amoi.link barra Great Pages, olha só. Você dá o Enter aí e aqui você vai poder experimentar o plano essencial por 30 dias grátis. Depois ele vai começar a cobrar. E para não fazer você perder o seu tempo aqui nesse vídeo, eu já vou falar de preço, porque se não estiver dentro do seu orçamento, você já sai fora e vai para outro vídeo. Aqui a gente tem dois modelos de cobrança, o mensal e o anual. Aqui no anual sai com 20% de desconto, mas eu vou usar por base o pagamento mensal. O plano que a gente vai testar grátis por 30 dias é o essencial. Então ele custa R$69,90. Você pode criar 10 páginas com um domínio externo que você pode conectar dentro da plataforma. Não se preocupe, ele tem visitas ilimitadas. Você pode capturar leads ilimitados. Você consegue compartilhar suas páginas com outras pessoas que também usam essa ferramenta. Então é ótimo se você for um produtor e estiver divulgando sua página de vendas para os seus afiliados. Já tem hospedagem, já tem SSL, você não precisa se preocupar com nada. Bom, eu já tenho esse plano aqui. Vamos testar ele então e vamos começar. Bom, então vamos começar o nosso teste. Vou clicar aqui para a gente iniciar. Vou colocar o meu e-mail. Vou clicar aqui para concordar. E agora eu vou clicar em testar agora. Prontinho, depois que a gente entra então na plataforma, ele já pede logo de cara para a gente escolher um subdomínio de teste. Então aqui ele já tem vários que a gente pode utilizar, que é da própria plataforma, se você quiser utilizar aqui. Vamos pegar esse aqui, .net.br. E aqui eu vou colocar site do Léo. Vou clicar para escolher esse domínio para eu usar provisoriamente. E pronto, meu domínio de teste foi confirmado. Clica aqui agora. Vamos completar o cadastro. Vou colocar aqui o meu nome, o meu sobrenome e o meu celular. Tipo de negócio, eu vou colocar aqui que eu sou um afiliado. E agora eu vou clicar aqui para começar. Está vendo aqui, a gente tem 30 dias para experimentar e testar tudo. Então está tudo liberado aqui do plano essencial. Então, olha só. Aqui nessa barra lateral, a gente vai ter várias categorias aqui para você poder criar. Se você quiser criar um advertorial e clica aqui, ele vai te dar duas opções ou uma página em branco para você começar do zero. Se você quiser, por exemplo, páginas para avaliação e diagnóstico, você tem aqui. Isso aqui é uma página de captura, está vendo? Para alguma coisa da área da saúde. Tem também consultoria. Tem também cupom e desconto. Olha só quantos templates você pode utilizar que já estão prontos. E o mais legal, se você quer um site completo, você também pode escolher diversas opções dentro de sites institucionais. Por exemplo, eu vou pegar aqui de fotógrafo. Então, cliquei aqui para fotógrafo. Você pode visualizar aqui o template disponível. E olha, é bem bonito. Já todo feitinho para você poder começar. Mas a gente está falando aqui de página de vendas. Então, vamos voltar e escolher uma página de vendas. Mas você já entendeu que aqui tem todas as opções necessárias. Páginas de vendas aqui. Então, eu vou escolher a opção infoproduto. E aqui eu vou pegar essa página aqui de infoproduto. Está vendo? Vou clicar aqui para escolher ela. Vou dar o nome para essa página. Vou chamar de EV1, de página de vendas 1. Vou clicar aqui para continuar. Agora, o editor já está sendo carregado para mim. E o legal desse construtor é que tudo aqui dentro dele é assim. De arrasta e solta. Você coloca as coisas onde você quer. Ainda tem réguas de alinhamento que funcionam perfeitamente aqui. É o famoso construtor que a gente chama de pixel a pixel. Você pode mexer em tudo aqui. Você pode agrupar elementos. Mexer esses elementos juntos. É muito legal. Então, essa aqui seria a minha página para venda do meu infoproduto. Onde agora, o que eu sugiro você fazer? Vem aqui e vem trocando o que é necessário. Por exemplo, clicou aqui, edita aqui, alterar a imagem. Você já pode subir uma imagem no computador aqui. Ou escolher aqui no banco de imagens, pixels. Que tem diversas imagens prontas. É só você pesquisar aqui em cima. E ele vai te dar a imagem que você quer. Isso vale para todas as imagens. Você pode também editar aqui a opacidade, tonalidade, saturação da imagem. Você pode colocar efeito, borda. E tem aqui animações também que você pode utilizar se você quiser. Olha só que legal. Uma imagem que pula. Uma imagem que vem rolando. Olha só. Tem diversas e diversas aqui. Eu vou deixar aqui para você um sem efeito. Aqui na opção de configurar, você também pode linkar, por exemplo, para uma URL. Ou mover para um link interno. Ou também abrir uma caixa de pop-up que você pode configurar. Todos os elementos são editáveis com dois cliques. Olha que legal. Você dá dois cliques aqui, por exemplo. E eu já posso trocar o título do site. Eu também posso trocar aqui o subtítulo. Aqui no botão, eu posso configurar também o link para onde eu quero enviar. O texto do botão aqui, onde tem, eu posso colocar comprar agora. Aqui no link, eu posso direcionar também para uma URL externa. Mover para um link interno ou abrir um pop-up. Posso colocar os scripts de conversão do Google Ads e do Facebook Ads bem aqui nesse campo. Aqui eu escolho também se eu quero mostrar no celular ou não. Se eu quiser esconder, é só vir aqui e desmarcar. E ele já oculta o elemento para mim. Tem também a parte de animações. E aqui nos estilos, a gente troca o fundo do botão, a cor hover, o tamanho do texto, a fonte e tudo mais que a gente quiser trocar do botão. Como você pode ver, tem diversas opções aqui que fazem o seu site ser criado de forma muito fácil e muito rápida. Aqui em cima, nessa engrenagem, você pode clicar. Olha só que legal. Pode preencher informações do SEO do seu site, como por exemplo, o título do site. Eu vou colocar aqui o título da página. Produto X Leonardo Amoi. Aqui na descrição, eu posso colocar também. Isso daqui é para aparecer no Google, no Yahoo. Aqui eu coloco as palavras-chave da página. E aqui é o favicon, que é esse ícone azul que você está vendo aqui em cima, que todo site tem. Você pode trocar ele, customizar ele aqui também, subindo uma imagem do seu computador. Acabou, salva. E aí você já pode vir aqui para redes sociais. Como que você quer que esse link dessa página apareça no compartilhamento do WhatsApp, do Facebook, do Telegram. Então você sobe uma foto aqui, você coloca um título, coloca uma descrição e coloca o nome do seu negócio ou o seu próprio nome aqui. Aqui em integrações, é muito legal que você pode integrar com a API do Facebook, para quem quer fazer conversões e campanhas com o Facebook Ads. É só colocar o seu pixel aqui, o token e aqui pronto. Você já pode configurar e salvar que está tudo certo. Dá para configurar também o Google Analytics e o Google Tag Manager apenas com o clique de um botão. É só colocar a tag aqui e salvar. Você também pode fazer integrações JavaScript e CSS aqui, adicionando o WhatsApp. Só que essas integrações, elas só vão funcionar de fato quando você já estiver pagando pelo plano. Então como a gente está usando o plano gratuito, não vai funcionar. Aqui em velocidade, você pode otimizar as imagens marcando essa opção aqui, que vai deixar o seu site extremamente rápido. E aí, deixa tudo ativado assim, para que os servidores fiquem otimizados para o seu site abrir no menor tempo possível. Aqui em LGPD e GDPR, você pode configurar o aviso de cookies. É só deixar essa opção marcada, coloca aqui o aviso sobre o uso de cookies. Aqui está o texto que vai aparecer, é só clicar em continuar e depois salvar. E ele já vai estar funcionando. Aqui em notificação de leads, caso você esteja fazendo uma página de captura, você vai entrar aqui para ver os seus leads. Mas também só vai funcionar quando você já estiver pagando, porque ele não vai permitir você fazer isso no plano atual. Você também pode adicionar elementos ao seu site aqui, adicionar blocos de conteúdo. Você pode adicionar um título, um texto, parágrafo, adicionar um formulário de contato, imagens, vídeos. Tem tudo aqui para você poder adicionar, inclusive, um contador de escassez. Olha só que legal esse contador. Você pode adicionar ele aqui embaixo do botão, configura o contador aqui, para quanto tempo você quer que ele expire. Ou então, você pode deixar ele sempre funcional, olha só, sempre expirando, sei lá, em 15 minutos. Vamos colocar aqui assim, está vendo? Então, você consegue fazer um contador de forma muito fácil aqui. Também dá para adicionar scripts HTML, FAQ e tem muitas coisas que você pode fazer aqui, está vendo? E não quer mais o elemento, clica na lixeirinha e apagou e está tudo certo. Lembrando que o seu site, ele fica salvo automaticamente. Uma vez que você faz isso aqui, então, você pode clicar aqui no mobile para poder ver a visualização do site para celular. E, claro, pode fazer os ajustes necessários para não deixar o site feio. Geralmente, ele já vai vir assim, tudo organizadinho para você, tudo bonitinho, está vendo? E aí, você só dá uma revisada aqui geral e vem aqui e publica. Depois, você vai escolher aqui o seu domínio, o link da página, que é o que vai vir depois dessa barra aqui. Então, eu vou colocar aqui, PV1 de página de venda Zoom, vou clicar para publicar, ele está otimizando todos os recursos do site para ficar aqui o mais rápido possível para mim. É só aguardar e pronto, o nosso site vai ser publicado em menos de 20 minutos. Olha só, eu estou gravando esse tutorial aqui, faz aqui aproximadamente 14 minutos, quando eu estiver editando, vai ficar um pouco menor. E está aí, o nosso site está disponível na internet, é só clicar em visitar a página. E olha só que legal, site pronto com o nosso banner de cookies, botão do WhatsApp, tudo aqui para a gente experimentar. Olha, fantástico, né? Realmente um criador de páginas incrível que você pode implementar hoje para vender, seja você um produtor ou afiliado. Eu já vi muitas pessoas grandes no mercado digital usando essa ferramenta aqui, porque, de fato, ela é muito boa. Está testada, está aprovada para vocês poderem utilizar. Deixa para mim nos comentários o que você achou, o link vai estar na descrição e também fixado no primeiro comentário logo abaixo do vídeo. Se inscreve no canal, deixa o joinha e até o próximo. Tchau!